Aquele episódio lá da censura no teu filme, que, meu, a gente repercutiu, deu o que falar, enfim... Muita gente viu, hein, a entrevista lá. Eu só falei com você sobre aquilo lá. Obrigado, cara. Aquela, aquele fato lá, como é que você recebeu aquilo? Como é que foram os bastidores daquilo? Conta alguma coisa pra gente que aconteceu, porque foi um fato que chamou muita atenção de todos, fez com que o governo desse dois passos pra trás, ou seja, revisse, né? Sim. Você ganhou a opinião pública naquele momento, visivelmente. O que aconteceu ali que as pessoas não sabem? Cara, eu vou te falar um diálogo real que eu tive com o meu advogado no domingo. Porque somos um macaco véio, né? Esse negócio de máquina de assassinar reputação não começou nesse governo, embora muita gente queira fazer parecer que começou. Então, desde o governo passado, eu já sei identificar, quando o gabinete do ódio se reuniu e falou, o alvo do dia é o Danilo. Aí meu advogado me negou. Tipo, vamos pegar um negócio de 2014, requentar, tentar fritar, mexer, jogar Ministério da Justiça. No domingo. Por quê? Porque na segunda abre a pauta. Eles queriam pautar o mainstream. Eles queriam pautar a semana. Quando isso aconteceu, no domingo, o meu advogado, o Maurício Bonazar, falou, você viu que os caras agora querem, os caras querem que você perca seu emprego, os caras querem te fritar aí. Sabe o que eu falei pra ele, cara? Eu falei, Maurício, nem esquenta. Eu falei, por quê? Porque agora, quem tá me censurando é o Bolsonaro, é o governo dele. A imprensa toda vai ficar do meu lado. Foi exatamente o que aconteceu. Falei, o problema é quando isso... Quando acontece no governo do PT. Aí é um problema pra mim.